O Diversidade está de volta e enfoca agora os gostos culturais de uma grande atriz aqui de Campina Grande. Além de atriz, ela também é educadora e animadora infantil. Seu nome? Fátima Ribeiro. Ah, mulher, música, MPB, Gal Costa, Caetano Veloso, ai, Betânia é ótima, adoro! Cinema, é... Ai, se eu te disser uma coisa, tu não acredita. Quando eu era bem pequenina, eu assistia um filme, Cici, a Imperatriz. Cici, seu destino! Ai, nunca esqueça aquele filme. Teatro, tudo! E se for comédia... Ai, meu Deus, estou na primeira fila. Ai, eu adoro aquele pessoal da gangue de João Pessoa. Lindo! Ai, trabalha muito com plata, eu morro de me escancarar de rir. Ai, Machado de Assis, Cecília Meireles, adoro! Tudo! Nordestina, sou piscuizeira, sou feijoada, sou tudo! Só não como coisa que eu não conheço, entendeu? Mas eu conhecendo, eu como, não quero nem saber. Música... Ai, meu Deus do céu, eu sou o Orkut mesmo. Porque outra coisa, eu não tenho tempo, né? Ai, o Orkut é ótimo. Lázer, minha filha, trabalho. Ai, para todo canto que eu vou, ai, vou me divertir um pouco, mas estou ali, ó, trabalhando. Mas é ótimo, eu adoro trabalhar. É um lazer, lindado. É ótimo. Música... Música... Música...